Separei o rolli Quem sabe a gente se esparve algum rolli Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós, mas... Enquanto eu disser hip, vocês dizem hop, hip, 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 hip Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura Gritar hip, 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 hip Aí Nicolás, hoje cê se entrega Bota para a página, a cena é Nicolás Tesla E aí eu te matei, mano passa essa page Não adianta que eu sou Johnny contra o Nicolas Cage Aí amigo, cê nunca vai ganhar E hoje sua cova, truta eu vou cavar Já que vai cavar, hoje cê perde no vucu vucu E aí eu te mato, meu mano, porque eu não te escuto Pro cê não do ouvido, a rima que não finge Porque a gente fala, nós não tá nessa esfinge E agora cê foge, porque eu sei quem cê finge E certeza não te escuto, que vem de baixo no atinge Se liga, meu bobo né mano, chego e te mato agora nesse clima Você falou de Tesla, mas tu que é boba na hora da rima Vem comigo né meu mano, sigo diferenciado Por isso agora em cima desse vídeo, te mato nesse improvisado Ele fala muita coisa mano, você tá ligado que a parada é reta Nicolas Cage, código da Vin, te mandaram uma dieta Olha como ele volta, sigo agora tranquilão Na vida de mano, você ganha fazer um vídeo, só que nunca dessa vida Você manda improvisação então, vem comigo que eu não paro no remix Harry Potter engoliu Asterix e Obelix A parada é reta Vem que vem Yow, o tipo de negócio é dando sério Aê família, foi só o primeiro round, mas é muito barulho pro primeiro round Eu tô na ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Malta faz muito barulho Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Nicolás Walter Aê, é, vamos com vontade Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Mota Mota, barulho, pra quem gostou das rimas do Nicolás Walter 1x0 Nicolás Walter, tudo que vai Mota O Nicolás Walter veio de emoji no hahaha E o Mota veio de acento feminino E é isso ai rapaziada, vamo puxar a vibe no bagulho então Cês tão brincando Tchau Uou, 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 uou Tô tranquilão MC Mota Ei, ei, então Calma ai que tem mais uma vibe pra mim Yeah, 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 yeah Muita coisa acontece se o assunto é free Parado na ta frente agora tu vai sucumbir Veio de privada pra provar que é MC Porque talvez assim alguma mina sente em ti Porque até hoje não deu Tá ligado se fudeu E o freestyle já aconteceu Cê tá ligado habilidoso igual Aristóteles Com meu próprio cabelo achando que era um brócolis só Que eu vim pra te matar Infelizmente na batida agora você não vai encaixar É mojo de haha porque eu sou inteligente Yo, eu sigo 10 passos a frente Mojo de haha porque eu sou MC Eles tão rindo comigo mas estão rindo de ti Vem comigo que eu já volto derroto Tá ligado manda eu não anoto Bagulho é muito doido vem comigo e se destaca Te atropelei na rima só falta anotar a placa Ahhhh Não, 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 não Cê não anota a placa porque eu to afável Pode chamar o Detran porque o mota ta implacável Cê não entendeu meu amigão Assim que eu te mato nessa improvisação Não adianta isso aqui né Brócolis eu sou sequela Eu sou rameondinho gaúcho É a couve de bruxelas Cê não entendeu? Aí eu te mato fazendo a rima Então agora chega esse ultimato Porque de rap eu sei que cê não vive Toma suas rimas decoradas Cê é um elfo livre Que eu vou dar Harry Potter na sessão Faço minha rima agora na improvisação E pro que o verso esporte chama o Harry Potter Que eu faço as rimas até que o Dumbo adore Vroom Óquinha dá uma atenção pra gente Óquinha Depois conversa Ae Oaka é monstro Que o Oka estava sempre nas caixas O Oka sem o Oka nós estava fodidos Ae Família por ordem de rima certo Quem gostou das rimas do Nicola Hos た faz muito barulho Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Motak O que é terceiro? Grita sangue! Sangue! Já tiraram? Já tiraram? Parou aí. Vai dar o caldeirão, mano. Vamos chegar na baixa. Eu começo de novo. Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em RIP! 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 Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita em RIP! 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 Falou de Dumbledore, né não? Tá ligado que eu te mato fazendo improvisação. Dumbledore, adora, agora pra mim até freguês procurando, né? No Dory você fala, baleês. Eu tô assim, fazendo o reto agora do Free. Você não consegue então agora o que eu consegui falando baleês. Eu vou ganhar do tipo. O resto improvisado, isso não é baleês, é só mais um retardado. Então, tá tranquilão no show. Eu mando speed flow, ele manda slow flow. Esse é o slow flow do retardado. Mas eu faço um verso que é na moral, sigo no slow flow. No retardado, que assim as minhas rimas atingem o seu mental. Atinge o mental, caramba, isso nem deu grito. Com esse cara agora eu vim pra arrumar conflito. Você tá ligado a rimar na adianta. Mota em casa. Mãe, pode? Trazer, minha janta. Mãe, pode? Trazer, minha janta. Mano, o moto se adianta, ele adianta. Fazendo a rima então eu sigo no caminho. É de antes eu sigo e não você tá sozinho. Falou que eu tô sozinho e não entendi porra nenhuma. Mas eu vou te matando agora você se acostuma. Você tá ligado? Pra mim é freguês. Mãe, traz o almoço e janta pra gente resolver tudo de uma vez. Faço minha rima, a reveria. Mas só não esquece o café da manhã porque é a melhor refeição do dia. E você não consegue? Agora na moral, só não esquece minha rima. É cereal mais radical. Muito barulho pra essa barulha, barulho. Ae, ae. Fular nem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Nicolas Walter faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota. Wow. Nicolás, vamos ao próximo quadro. Amortemud da o B Jadiim. Vai, vai com o Rafael Temí. Vai, vai. Mandela 와. Tchau, tchau. WrestleMania, ganha. João Fê coisa quase e quadro da frente. Tchau. Tchau, tchau. O quebraista tá, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.